Quais são os principais, os pontos fundamentais para que se dê segurança jurídica aos proprietários das residências? Bom, primeiro a gente tem que ter uma legislação especial. Tudo parte do município da legislação. Então o município tem que trabalhar a legislação, depois tem que fazer um mapeamento, uma identificação da profundidade desses problemas, porque a população inicialmente imagina o seguinte, regularização fundiária é o município presenteado com escritura pública, não é bem assim. Então existe toda uma legislação pertinente ao assunto que conduz esse processo. E aí o prefeito está criando, com muita responsabilidade, uma Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação com dois intuitos. O primeiro intuito é regularizar o que já está pendente. E o segundo é colocar o programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida, onde Parnabrinha já está contemplada com 304 habitações. Já foi definido isso? Já foi definido. Já está contemplada com 304 habitações e o município vai se credenciar, até porque tem projeto para isso, para satisfazer um compromisso de campanha do prefeito Maurício Marcos, que era de construir 1.200 habitações populares em Parnabrinha. Uma questão, vamos falar um pouquinho de Bela Parnabrinha e Bela Vista, aquele bairro ali que limita Parnabrinha e Macaíba. Nós conversávamos aqui no bloco anterior com o presidente da Câmara Municipal de Macaíba, Tomás Sena, e parece que ele tem uma visão diferente do que tem com a Parnabrinha em relação a essa questão dos limites. Parnabrinha está querendo mais um pedaço de Macaíba, é isso? Não, não. É bem assim. Olha só, o Tomás Sena, que é meu colega, foi meu colega faculdade, um grande vereador lá de Macaíba, sabe que nós estivemos recentemente comigo procurando a prefeita Marília para tratar de diversos assuntos inerentes às cidades de Macaíba e Parnabrinha, porque são cidades que estão crescendo juntos, são cidades que têm algo em comum e que, com certeza, elas têm que abrir os olhos para uma primeira coisa. No lugar da gente ficar lamentando que vai perder ou se vai ganhar, se a água vai por rio, ou se fosse o contrário, a água viria para Parnabrinha, não. Nós temos que imaginar o seguinte, primeiro, o planejamento de uma região metropolitana tem que ser conjunto. E eu até digo o seguinte, nesse planejamento conjunto entre Parnabrinha, Macaíba e Natal, eu tenho certeza que Macaíba sairá ganhando. Por quê? Porque Macaíba hoje tem um território de 512 km². Parnabrinha tem um território de 120 km². Recentemente, na reunião que nós estivemos, o secretário de urbanismo de Macaíba nos apresentou uma proposta para a redefinição dos limites do município de Velha Vista, que é hoje uma linha reta. Ora, tem casa que é cortada por essa linha reta. O quintal da casa está em Macaíba, a sala e os quartos da casa estão em Parnabrinha. No outro lugar, o quintal está em Parnabrinha e os quartos da sala estão em Macaíba. É um negócio meio complicado. Então, nós fizemos um trajeto, levando em consideração aquelas variáveis que ajudam a delimitar as cidades, que eram rios, ruas estruturantes, rios. Então, nós fizemos um trajeto em cima da proposta de Macaíba e, reapresentando a prefeita Marília Dias, uma proposta onde, por exemplo, há um caso interessante. A empresa Raros Agondustial, ela tem a sua sede física em Parnabrinha e a sua plantação em Macaíba. E nós, por exemplo, achamos justo, abrimos mão para Macaíba, da sede da Raros, que é uma grande empresa, contribuidores de importe, e nós abrimos mão. Aquela área que está numa faixa de ocupação, digamos assim, privilegiada ali, ao lado da estação Guarapes, ela hoje é de Parnabrinha. Nós abrimos mão para Macaíba, tomando como referencial ali a empresa de sorvetes Esterbon. Então, da Esterbon para cá, ficaria, e da estação Guarapes para cá, ficaria Parnabrinha. Daí, Esterbon e da estação Guarapes para lá, ficaria Macaíba. E será votado nas câmaras municipais? Tem que passar pelas câmaras, tem que passar pela Assembleia Legislativa, né? Porque o que existe hoje é uma lei já aprovada pela Lei da Assembleia Legislativa, que eu acho que ela remonta a 1989, por aí, né? Que dá esse limite que é uma linha reta. Ninguém imaginava que o crescimento ali fosse exponencial do GTF. Então, na proposta que nós apresentamos na proteção Marilha Dias, nós fizemos uma coisa consensual, respeitando a proposta de Macaíba, apenas quando ela chega no bairro de Bela Vista, e considerando também um compromisso de campanha do prefeito Maurício Marques, nós anexamos todo o bairro de Bela Vista a Parnabrinha. Por quê? Porque hoje, toda demanda social do bairro de Bela Vista já é atendida pela cidade de Parnabrinha. Toda demanda social. E como um detalhe curioso, eu, nessa visita que nós fomos fazer para dois minutos, o pessoal não paga ainda IPTU, porque os imóveis não estão cadastrados. eles não pagam IPTU atualmente. Então, os dois municípios estão tendo prejuízo. Outro fato curioso é que a gente já beneficiou o bairro até a metade do bairro. Quando chegou no limite realmente legal, a gente parou. Então, o que é que acontece? Tem ruas em Bela Vista, que são a metade da rua calçada e a outra metade tem calçamento. Como é que você vai explicar à população que calçou a metade e a outra metade não está calçada? Por que não está calçada? Não, porque aqui é Macaíba, aí fica ruim. Fica ruim politicamente e fica ruim operacionalmente. Não seria o caso de abrir um diálogo entre os dois municípios, no sentido de fazer um planejamento para beneficiar essas ruas, que tem um caso igual a essa que o senhor está falando, de forma conjunta? Foi isso exatamente que o prefeito Maurício Márcio adotou. Ele procurou a prefeita Marília, nós procuramos os secretários de lá de Mataíba e estamos travando um diálogo conjunto para mostrar o seguinte, o povo é que não pode perder, o povo é que não pode ter para beneficiar. Os municípios vão ter que se adequar dentro de um planejamento, dentro de um entendimento que possa melhor atender o povo, que não possa prejudicar o povo e que possa ter um ganho politicamente. que é o início lá da prefeita de Mataíba, na reunião que eu parto até ao lado do prefeito Maurício Márcio Márcio, o seguinte, que o interessante não é ninguém perder. Os municípios não perderão, com certeza. Agora, eles ganharão se fizerem um planejamento conjunto. E Parnamirim sairá desse planejamento ganhando menos do que Mataíba. Por quê? Porque nós fizemos uma proporção. Nós anexamos Bela Vista para Parnamirim e ajudaremos a planejar o outro lado de Mataíba com a parte de empresas que vão se instalar no município. Porque Parnamirim hoje não tem mais território para abrigar empresas, exceto aquilo que a gente já tem hoje. A taxa de ocupação urbana em Parnamirim hoje é da ordem de 87%. 87% é isso dado de 2005. Vejam quantos condomínios já entraram. Quer dizer, a vocação é muito mais hoje para moradia do que para empresas, para a instalação de empresas no município Parnamirim. Já a Mataíba deve ganhar bastante porque ela tem um território imenso. O Mataíba é um território imenso. O Mataíba é um território imenso. O Mataíba hoje tem o Cia. É só a administração municipal de Mataíba ter uma pouquinho de paciência e trabalhar bem na questão da legnação. E Mataíba, eu acho que... É certo dizer que vai ser um dos municípios mais importantes do Rio Grande do Norte em função do seu território e do seu posicionamento estratégico. Não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, cabe aí adotar um planejamento mais adequado a determinadas áreas para dar um melhor aproveitamento. E é isso que nós estamos fazendo agora em Parnamirim. Na semana passada, o prefeito Maurício Marcos convidou 45 empresários, detentores de prédios, de fábricas, de terrenos de grande recademia para, com eles, que são os atores do desenvolvimento, discutirmos uma ocupação mais ordenada desses locais. Uma outra questão. Aqui, a nível da Grande Natal, mas um município também que terá uma importância estratégica e muito em breve é a Nízia e Floresta, né? Porque é muito grande também o espaço geográfico. Já está tendo, Pinto. Na área turística, já está tendo. Nos últimos oito anos, nos últimos cinco anos, seis anos, nós mandamos várias empresas se instalarem em Nízia e Floresta e São José de Mitego. Exatamente porque Parnamirim não tinha espaço físico. Por exemplo, a Becadep foi para a Nízia e Floresta. Foi nós que indicamos a Becadep para a Nízia e Floresta. Procurar a Nízia e Floresta, São José de Mitego, para se instalar, porque não temos mais. Não temos mais. Uma empresa hoje quer 10 hectares para se instalar. 10, 5 hectares. 5 hectares, 10 hectares para se instalar, é uma fortuna em Parnamirim. O metro quadrado em Parnamirim, hoje, varia entre 60 reais do metro quadrado a 250 reais do metro quadrado, 3,5 hectares. Então, torna-se em praticar para a instalação de empresas.